Olá, olha só que oportunidade boa minha gente, o Sebrae Aqui Barueri está oferecendo um curso gratuito sobre fidelização de clientes, está imperdível, olha só. Faça seus clientes se tornarem fãs de sua empresa, esse é o nome do curso gratuito que o Sebrae Aqui Barueri oferece dessa vez voltado a pessoa física e jurídica. A oficina provará como a fidelização da clientela é tão importante quanto conquistar novos clientes. O conteúdo traz ferramentas para construção de relacionamento com os clientes, sugere ações, simula situações comuns do dia a dia e mostra os resultados. A aula presencial será no dia 29 de novembro das nove da manhã a uma da tarde aqui no Ganha Tempo Municipal. Para participar é só inscrever no link que já está disponível no portal Barueri. Até amanhã, tchau! E aí